olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web muito obrigado convidando a você para se inscrever no canal compartilhar nossos vídeos mais um vídeo aqui com a nossa amiga Terezinha antes de gravar a Terezinha a mãe dizia que tava assim nervosa né também faz dias que nós não gravamos aí você fica nervosa quando eu chego aqui para gravar como é que você tá tá bem de saúde as nossas amigas quer que é ver você dizendo que tá bem o menino tá bem você ouviu alguns comentários lá nos vídeos também que você tava sem leite para o bebê muitos comentários que as nossas amigas também eles dão dica né para as pessoas e muito comentário a mostra o bebê que pena que não pode mostrar né Pois é tem essa pudesse tem essas regras o YouTube sempre ele 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 deixa ele manda uma mensagem é que não pode entendeu mas se pudesse se pudesse se pudesse mostrar a carinha do meu anjo você ia mostrar né é breve nosso breve quem sabe nós agora passa a cama onde ele tá aí viu mas eita que acabou de dar uma chuva tudo molhado dentro de casa também molhado como tá dentro de casa aqui ó tudo aqui tem água mesmo viu tá tudo é porque ventou aí tá começando esfriar tudo aqui dentro de casa né tudo tudo frio e a sua casinha lá como você tá com saudade de ver ela tá com muita vontade de ver tem umas amigas que postou que fez também uns comentários que com 45 dias você pode você pode ver se viu deu certo né aí você acha que dá certo aí nós fazer um vídeo já tá quantos quantos dias hoje hoje tá 17 dias 17 dias então o bebê tem 17 dias de vida mas não parece eita mas é 17 diazinhas faz um século pra mim é né pois hoje eu já estive nessa casa mais uma vez que eu tô indo todo dia eu tô correndo atrás de correndo atrás de melhoras viu eu tô me empenhando assim como você não pode ir lá e não é pra você eu me empenho todas essas obras que eu que eu vou eu me empenho muito você entendeu meu marido também foi hoje lá também foi lá hoje o rapaz tava até capenando lá né que é seu é seu irmão né eu percebi que ele não é assim muito bem da mente ele é mais ou menos mais ou menos né ele eu acho que desde quando sua mãe faleceu eu acho que isso ficou ficou normal não né aí eu vim aí eu vim embora ele ficou assim olhando é ele é daquele jeito dele é né ele é uma pessoa boa pessoa boa né pessoa tranquila é que nem eu acho que eu fiquei mais dando eu acho que ele tá desse jeito desde quando a mãe dele faleceu acho que ele nunca mais mas aí depois a mãe faleceu aí depois foi o pai aí ele ficou mais coisado aí ele ficou mais mais assim depressivo é que era eu e ele tava dentro de casa é só nós dois só vocês dois dentro de casa é nós dois são mais novo é eu sou mais novo que ele aí você casou e ele teve de ficar só e caçar e passou o dia ali ali comigo depois que o pai morreu foi né foi tá muito bem aí foi o tempo que ele não queria mais ficar ali mas ele queria na rua mesmo ele queria era mesmo ficar correndo pra cima e correndo pra baixo é ele faz vassoura também ele faz vassoura faz de pai de carnaúba é ele vende também eita eu achei ele um cara muito esperto e trabalhou ele cobrou você sabe quanto ele cobrou pra capinar lá ele cobrou cinquenta reais eu achei assim muito serviço pra pouco dinheiro entendeu que ele precisa também o pouco que dá mas ele precisa de mais ele precisa né é exatamente ele é solteiro é é por isso que eu tá é tipo assim é por isso que eu quero ir pra lá pra ele pelo menos morar marreu mesmo até onde é assim mesmo pelo menos aonde almoça beber uma água né as vezes é pessoa solteira aí hoje tá trabalhando lá na irmã eu falei pra minha irmã lá pra dar almoço pra ele e ela deu o café a merenda pra ele lá né eu achei ele assim uma pessoa um pouco de tipo assim ele um pouco depressivo mas uma pessoa boa assim entendeu que as vezes a gente conhece as pessoas boas só não olhar pra ela a gente já sabe que é uma pessoa gente boa, pessoa respeitador entendeu ele ainda era mais assim ainda e depois que o pai morreu mas a mãe foi que ele ficou naquele jeito ali foi né ele ajudava aqueles recadinho ali do pai ali quem plantava só era ele ele que plantava o pai de pagar a travadora ele plantava ele plantava ele apanhava feijão coisas rapidas tudo enquanto era ele ali é né aí depois esse pai morreu mais a mãe e pronto pois é as vezes eu fiquei mais rindo nele mas é o mais difícil a pessoa ver ele ele anda na casa dos amigos é na casa dos amigos dele na casa dos amigos dele aí ele almoça lá e come um tempo ele tava assim com a pele cheia de daqueles carocinhos aí aham aí meu cunhado pegou e comprou remédio pra ele o marido é minha irmã que mora lá perto de casa aí ele pegou e comprou remédio pra ele e falou que ele amiorou um pouquinho porque sempre quando chega o começo do inverno ele aparece com esse carocinho aí nele é né pois muito bem e essa semana mesmo vai começar a chegar a telha lá eu vou comprar a telha pra nós eita Terezinha comprar a telha encostar a telha pra perto da casa a Terezinha agora abre um sorriso já a casa já tá no ponto de receber o telhado falando pra vocês estive lá hoje o pedreiro já finalizou o pedreiro já me ligou e dizer Chico já a casa já tá no ponto só não foi entregue a casa porque eu também não paguei ele ainda entendeu que ele não foi mais lá em casa eu dei uma parte pra ele e fiquei de dar outra né quando finalizar ele finalizou ontem e não foi lá em casa ainda mas tudo bem né tá guardada a encomenda do nosso amigo pedreiro isso é que é importante é eu quero pegar aqui uma folhazinha que eu vou aqui conversar um pouco com você relacionado os gastos viu relacionado os gastos de lá pois é o seguinte você lembra quando nós tinha em caixa lembra não lembra mulher tá ali só o envelope ali tá ali o envelope né pois é isso aí a Terezinha disse que não sabe mas tem todos tá tudo guardado ali tudo guardado né isso é importante isso pra mim é bom porque me ajuda a ser transparente me ajuda a controlar tudo isso aqui viu no começo do vídeo até agora eu tenho tudo guardado tem tudo guardado né tudo guardado as notas e tudo pois muito bem é é nós agora foi comprado barro as nossas amigas que nos assistem sabe quanto é que tinha em caixa viu que aqui na aqui eu tenho aqui anotado nós tinha em caixa dois mil e setecentos e noventa dois mil e setecentos e noventa viu custou setenta e oito reais que agora já tá bem mais barato é foi comprado um rolo de arame vinte reais foi com aí foi entregado para você na sua mão duzentos reais da luz concorda concordo eita que coisa boa então esse dinheiro todo totalizou em mil e cento e noventa e oito reais menos o dois mil e setecentos e noventa nós ficamos em caixa com mil e quinhentos e noventa e dois quase que saímos da da do dinheiro das telhas viu que as telhas daria mil e seiscentos reais que é dois mil e de telha oito com oito dezesseis então daria mil e seiscentos reais mas eu creio que ainda dá certo ainda comprar as telhas viu com fé em deus vai dar tudo certo em nome de jesus já tá dando né já tá dando certo né teresinha tá animado vamos lá visitar eu vou buscar você para visitar a casa lá viu tá bom eu também tenho um recado aqui que mandaram para você você quer ler o recado não por que você não quer hein teresinha ficou pensando o recado do nosso amigo seu joão e dona irmã linda você é meu sombra né teresinha olha o tanto que eles gostam que você gosta deles eles gostam de você viu eles torcem muito por você mas é muito mesmo viu são as pessoas que não mede esforço para ajudar o próximo então eles passaram a gostar muito de você a teresinha é essa pessoa que vocês estão vendo aqui pessoa humilde um sonho um dia ter sua casa própria mora de favor aqui nessa casa aqui chovendo tá acabou de dar chuva tudo molhado ainda aqui está já mostrei no início do vídeo goteira aqui é goteira tudo é goteira mas é assim mesmo a Tereza não pode nem estar se emocionando por conta que tá de resguardo o nosso amigo seu joão e dona irmã linda ele enviou pra você quatro mil e duzentos e cinquenta reais aqui está eu comprou em Tereza Terezinha muito feliz né Terezinha muito de saber que aqui tem mais outras notações que tudo é anotado tudo é registrado pois é o nosso amigo seu joão e dona irmã linda enviou pra você quatro mil e duzentos e cinquenta reais muito obrigado seu joão obrigado mesmo é que nem eu repito a falar só Deus pode pagar pra você só Deus pode dar em dobro pra você tudo isso que você faz por nós aqui na nossa região que eu tenho certeza que ele não ajuda só a Terezinha ajuda outras pessoas então são as pessoas que não mede esforço pra ajudar o próximo viu não mede esforço pra ajudar o próximo agradecemos somos muito gratos de ter você junto com a gente aqui ajudando a fazer esse trabalho assim como outros amigos e amigas que está aqui junto só de estar nos assistindo comentando os vídeos compartilhando nossos vídeos viu a dona irmã linda e seu joão disse assim pra mim Chico eu não vejo a hora da Terezinha estar em casa na casa dela assim como você também não vejo a hora né de poder sair lá pra sua casa né sair a dona irmã linda e seu joão eles pediram pra mim fazer um orçamento pra ele das madeiras e das portas viu então as madeiras totalizou em comprar madeira mista que a gente compra e passa um óleo lá bacana né tranquilo mesmo então as madeiras totalizou em dois mil e seiscentos reais as portas e janelas totalizou em em mil e quinhentos e quarenta reais então tudo totalizou em quatro mil e cento e quarenta reais o seu joão mandou dois mil quatro mil e duzentos e cinquenta reais então você ainda ficou ainda com então desse dinheiro das madeiras vai sobrar cento e cento e dez reais só que estão precisando de mão de obra né estamos precisando da mão de obra pra cobrir estamos precisando da mão de obra pra colocar as portas e janelas que nós não temos dinheiro em caixa nós temos dinheiro em caixa já contado para as telhas né é o dinheiro que nós temos em caixa contado para as telhas que nós temos mil e quinhentos e noventa e dois reais em caixa mas sim estamos com muita fé que vai dar tudo certo hoje eu fui perguntar para o carpinteiro quanto ele cobraria de mão de obra ele falou em três dias três dias a cem reais com certeza tem um ajudante né porque o o marido dela aqui que é o Isaia não pode ir ajudar que tá cuidando dela vontade é muito dele eu tenho certeza ele tá com muita vontade mas não pode no momento não pode deixar porque você até para se levantar todo o trabalho né mas que nem já falou nos vídeos tem um nosso amigo que foi um comentário que com 45 dias né já da amenizada né já a gente vai até lá visitar a casa viu tudo bem você entendeu aqui como é que como é que tá funcionando então vou conversar com o seu João para ver se nós que que nós fazemos aqui viu comprar as madeira e porta e janela para fechar a casa viu eita Terezinha Terezinha agora abriu um sorriso né quem não fica alegre Terezinha até eu fico muito alegre viu mas muito alegre mesmo de tá dando certo e tá fazendo parte desse trabalho mais uma família que junto mais uma família com um teto né banheiro que você não tem banheiro imagina a dificuldade que você tá passando nesse momento viu sem banheiro em casa uma dificuldade enorme mas é assim mesmo viu entrega na mão de Deus que tudo vai dar certo tudo vai dar certo nada para Deus é impossível verdade agradecemos muito seu João e Dona Armelina mas muito mesmo você aguenta falar alguma coisa minha amiga? Agradeço todo o coração né que Deus deu dor para ele dor né não só para ele dor mas para outras pessoas também que me ajudaram que estão me ajudando até hoje né pelos comentários também comentário muito bonito também esse comentário né esse comentário ali que está me dando força e coragem me seguir em frente força e coragem os comentários agradáveis os comentários de amigos e amigas que está com a gente sempre eu digo que se eu pudesse ver este casal nada é impossível viu mas sempre é o meu sonho não vou mentir um sonho que você tem de ver se um sonho eu tenho fé em Deus que um dia eu realizo de ver seu João e Dona Armelinda nada é impossível nesse mundo breve essa pandemia vai passar os dois estão fazendo um sei lá eles estão fazendo por mim meu Deus pessoas que não medem esforço para ajudar o próximo conhece não conhece a gente pessoalmente mas acredita muito de um dia mudar sua realidade viu se morar numa casa sua posso dizer assim não essa é minha casa ganhei minha casa pessoas que não me conhecia não me conhece pessoalmente e hoje eu estou aqui morando através dessas pessoas e eu desse lado aqui para o lado de trás das câmaras feliz também viu por isso tudo muito feliz porque eu torço por essas personagens eu vejo a dificuldade de vocês entendeu eu vejo toda dificuldade a gente sem poder fazer nada aí Deus manda esses anjos para nos ajudar viu Deus manda essas pessoas do coração de ouro que não mede esforço para estar junto aqui com a gente eu sou muito grato muito grato mesmo de ter vocês todos aqui junto comigo me ajudando a fazer esse trabalho nos assistindo compartilhando nossos vídeos convidando amigo para se inscrever no canal e eu sou muito feliz viu assim como você está feliz eu estou também viu Terezinha e com certeza nessas horas o seu João da Rebelde está batendo palmas para você viu de felicidade pois está muito bem obrigado por você nos assistir compartilhar nossos vídeos convide amigo para estar com a gente chama um amigo seu para vir se inscrever no canal acreditar no nosso trabalho que uma hora a gente vai mudar a realidade de muita gente através desse simples vídeo viu a gente vai mudar a realidade de muita gente é isso que a gente acredita viu agradecemos a cada um de vocês e até o próximo vídeo até Terezinha não pode estar tudo repouso é que vai dar a vitória depois disso tudo viu obrigado breve vamos conversar mais aqui com a Terezinha breve tenho certeza tchau